Música A gente passou 5 horas no carro Pode ser? Sim, sim A gente passou 5 horas no carro A gente tá aí no jantar Certo? La la la! De vunderschöne life! Bye! It's supposed to do Lega na Ita Música Música Agora a gente... Meu cabelo A gente chegou, saiu pra comer Fomos na piscina do hotel E agora eles foram dormir Aí eu e a Aleman Vamos... Andar na área Porque a gente tá tipo Num shopping A gente tá no meio do shopping Certo? Sim Sim, sim 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 Achamos uma loja de quitas Olha essa aqui Música 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 Meu Deus, Luiz do céu Gente, você pega um livro Que você não conhece Eles só explicam tipo Ficção Tudo é tão fofo aqui Isso é para crianças É Alice in Wonderland É uma edição muito bonita Frida Gente, tudo aqui é dois minutos de carro, oito minutos a pé Você conta tipo... O que? Você não foi tirado Eu não disse que você foi tirado Não, mas você disse que estava correndo... Pode jogar um troco Café da manhã de hotel Eu vou aqui para fazer microondas Begamos Agora a gente vai para uma boletária, para um aquário E depois a gente vai mudar de cidade A gente vai para o Rapid City É isso Estamos saindo para o meu hotel Gente, você pode ver o dentro Olha o meu dentro Olha os peixes Gente do céu, olha o tanto de borboleta Quando a gente fica » Se inscreva no canal e ative o sininho. Música 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 O que é isso? Oh, look! A grid chute, over there. A grid. Oh, wow. We would probably slide down it for a day or two. We would do it. I think it's funny that it's still clear, but we're not sure. Guys, yesterday we went to the cafeteria and we went to the restaurant. I think I never went to the restaurant, but I'm not American. It was like a garage. And there was a placa from all states, from all sides. Top, right? Top. Top. Perdão. I'm going to take care of my cell phone. This place here is incredible. It's very plain. It's very plain. It really isn't really happy. You know, it's like there is a city, but you never have to. It's such a big city. You know, it's a big city, you know? Doidora. I'll see if I can see the sun. The sun is gone. It looks like the sun is gone. We are going to the sun. My mom is already in the sky. You know, and it's about this. It's always. They really don't go there. We went to the shower. It's 8 a.m. Look at the sun. Look at the sun. Look at that color. Look at the sky. na cama ontem, eram oito horas da noite e eles estão dormindo lá, eu acordei cinco horas da manhã, porque se foi dormir oito horas da noite, meu filho se não for pra acordar quatro, cinco horas da manhã, eu nem sei acordei cinco horas da manhã e aí eu fiquei lá na cama que nem uma boboca esperando eles acordarem, aí já deu seis horas foi assim, não, não aguento mais, não aguento, eu vou dar uma passeada uma passeada entendeu, tá frio pra cacete passou a mulher passou a mulher com luva gorro, casaco toda empacotada só dava pra ver os olhos dela e eu aqui, de chinelinho e aí 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 ok, nós estamos indo pela montanha o Mount Rushmore e aqui eles tem as bandeiras de todos os estados certo? correto? muito lindo, gente, muito lindo agora deu uma nevinha básica non não 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 no não É difícil fazer agora. Aqui você vai. Tchau, Kiz. Kiz! E eu sou uma vikingos de cor, ok? Olha, eles têm uma pequena para você, não é bom? Parque Aquático Endor A gente passou o dia inteiro no Parque Aquático e agora estou indo malhar porque dá vontade. Não sei se é só eu que sou assim, mas às vezes dá vontade de malhar. Não! Deixa eu ver o que eu vou fazer. Sim! Eu vou fazer a minha barca. Eu vou fazer a minha barca. Eu vou fazer a minha barca. Nossa, meu cabelo! Estamos indo embora. A gente ainda vai passar das Bedlands. E depois vamos pra casa. Tem um rosto. Um rosto! Tem um rosto, também! Tem um rosto que nem a rosto. Tem um rosto que está lá no rosto. Tem um rosto que está brigando com ele. O que? O que? O que? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, um dos aqui! Oh, meu Deus! Eu vou te dar um outro dia aqui. Uh-huh. Eu pensei que eles estão em um cachorro. Oh, ele está caindo! Oh, ele está tão lindo! Caralho! Vou te dar um cachorro! Puppy tail! Puppy tail! Ele parece um cachorro. Aqui, eu explico que... As rochas são sedimentares Cala a boca De vulcões Tipo, cinzas de vulcões sedimentam nas rochas Deu pra entender, é isso daí Os professores de Geografia estariam muito... Ok, a gente veio um dia com muita neve Mas quando não tem neve, vou botar uma foto de como é Mas tá bonito de todo jeito Muitos búfalas O que? Dears Viados Basta púfalo Púfalo Para uma pão no sal Nessa cidadezinha Acho que é grande cidade Púfalo Oh, pre-parking, sem pagamento necessário Ótimo, eu só coloquei isso para nada Uau! Olha, Luiz! Eu fui na Alemanha comer coisa vegetariana Sim? Ok Então, gente Depois de almoçar, a gente passou umas sete horas no carro A gente parou umas duas vezes para fazer xixi E viemos para cá direto Chegamos aqui duas horas da manhã E foi isso Eu cheguei muito cansada Foi uma viagem muito cansativa Porque a gente passou muito tempo no carro Mas valeu totalmente ao pé, gente Tanta coisa linda que a gente viu Tanta coisa linda Enfim, foi muito bom Muito bom E é isso Bora, gente Tchau, gente Se inscreve no canal E curte o vídeo Tchau 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 Tchau